Aí, ó, esse corpinho é onde eu crio, tá vendo ele aqui, olha aqui a mãe, olha o filhotinho nas costas, ó, tá vendo? E tem outro penduradinho aqui, ó, pra ver, ó, olha o outro ali, ó, tá vendo ele aqui? Tá, né? Tá aqui no vidro. Ah lá, olha o filhotinho nas costas, que barato. Então, tem quatro filhotinhos, tem três aqui nas costas e mais um ali. E é legal a forma que ela alimenta eles. Ela deu uma parada aqui agora, mas ela coloca a pinça, né, as garrinhas ali na boca, aí ela, ela cospe uma gosma e passa pra ele. Então, o que ela comeu, né, esses, essa semana aí, ela joga tipo uma seiva, tira com a pinça e coloca na boquinha deles. E logo, logo, ó, tem outro buchudo aqui também, ó. Olha como que tá grandão, daqui não deu cria ainda não, mas vai dar. Olha o tamanho dele. Então, daqui logo, logo, tá dando cria também. Olha lá, ó, não sei se ela vai tirar a seiva da boca. Acho que ela não vai querer tirar agora não, deve tá satisfeita já. Mas tá aí então. Pra quem não conhece, tá? Esses são os filhotes do escorpião. E é assim que ela faz. Ela carrega ele nas costas, né, olha lá, tirando a seiva, olha lá, ó. Ah, peguei você, tá vendo? Então, ela faz isso, olha lá, tira a seiva da boca e dá pros filhotes. Beleza? Eles tão bem gordinhos já, daqui a pouco tão grandão. E o outro tá pendurado ali já, ó. Beleza? Então tá assim. Tá assim. Tchau.